Tá mudando o jeito de tratar seu pessoal Praticar mudança pra pior não tá legal Nem parece o cara do swing semanal Tá ficando estranho isso aí Eu te pedi pra não se apegar Já pressente que ela vai brecar Breco você dos rolepi cada semana Eu tô no flash das mais bacana Mas quem sou eu pra controlar quem você ama? Você foi fraco, ela é piranha Breco você dos rolepi cada semana Eu tô no flash das mais bacana Mas quem sou eu pra controlar quem você ama? Você foi fraco, ela é piranha Eu te pedi pra não se apegar Eu te pedi pra não se apegar Já pressente que ela vai brecar Breco você dos rolepi cada semana Eu tô no flash das mais bacana Mas quem sou eu pra controlar quem você ama? Você foi fraco, ela é piranha Breco você dos rolepi cada semana Eu tô no flash das mais bacana Mas quem sou eu pra controlar quem você ama? Você foi fraco, ela é piranha Eu tô no flash das mais bacana 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 Eu tô no flash das mais bacana